Mãe querida, eu te amo com muito orgulho Mãe, eu te amo E sempre Vou te amar Mãe, você é linda, eu amo você Obrigado por tudo que você me fez, me ajudou Mãe, você é linda, eu não gosto, eu não sei, eu já sou linda, eu não gosto, sim Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu agradeço a Deus por isso que eu peguei na minha vida, eu te amo, beijo Mãe, eu agradeço a Deus por você rejeitar, eu te amo muito Mãe, eu te amo Eu te amo Eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Eu te amo muito Mãe, eu te amo Eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Obrigado por tudo Mamãe ama Mamãe eu te amo Mamãe eu e o Benjamim te amamos Mãe te amo, feliz dia das mães Mamãe eu te amo Mãe eu te amo